Centro de João Pessoa, ontem à noite, a cantora Marília Mendonça, doutou todo mundo pra dançar. Teve gente que veio até de outras cidades só pra curtir o show da cantora. Eu não sei como eles fizeram não, viu, The Flash, mas chegaram aqui, vamos ver. O ponto de 100 réis ficou totalmente lotado. O palco foi montado em frente ao antigo Paraíba Palace e não precisou nem a cantora subir. Bastou a banda pra o público começar a cantar. Depois de interagir com o público e pelas redes sociais, a cantora deu início ao show que faz parte da gravação do novo DVD. No projeto Te Vejo em Todos os Cantos, Marília Mendonça faz show em várias capitais e de forma gratuita. O repertório mistura música nova e grandes sucessos da cantora. E pra conseguir ver a cantora conhecida como a rainha da sofrência, valia até subir na árvore. Mesmo com o aperto do show, que foi de graça, não tinha ninguém pra reclamar não. E aí, como é que tá sendo curtir o show de Marília de graça? Ótimo, é uma maravilha, eu amei. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixar trazer de pra outra hora. Como é que foi saber que ela ia fazer? De surpresa assim o show? De surpresa, eu fiquei sabendo hoje de manhã. Entre uma música e outra, Marília agradecia aos fãs e a cada sucesso embalado, o público respondia, vibrava, dançava também. Maravilhoso, excelente. Foi show. E de graça. E você veio de onde pra conferir esse show? Cajazeiras, Paraíba. Veio de onde? Cataralha do Rocha. E aí, de lá pra cá, há muito tempo? Há umas seis horas viagens. Só pra ver a Marília Mendonça? Só pra ver ela. Valeu a pena? Demais, muito, muito. Ah, e também deu certo pra quem queria ganhar um dinheiro extra. Copo de Marília Mendonça, só quem fabrica é o rei dos copos. Positivo e operando. Ei, amanhã tem mais, no Recife. Vamos lá? Você vai acompanhar ela nessa torneia? Beleza. Segunda-feira foi em Natal, sexta-feira foi em Recife. E amanhã vamos pegar a estrada aí, né? A polícia militar esteve presente até o fim do evento, tudo sob controle. O show surpresa, pelo visto, agradou. Muito bom, muito bom. Eu amo Marília Mendonça, eu acho ela incrível. A voz dela é sempre... O que achou do show de hoje? Muito bom, muito bom. O show foi muito bom. Foi bom demais, né? 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 A enche essa coisa Prepara que eu já tô me preparando Que delícia, hein? Olha, Marília Mendonça ensina você como se embriagar em 40 minutos de show. Rapidinho, você viu? O melhor do Brasil é o brasileiro, meu. Não tem jeito, não tem condições. Agora é hora de quê, Rafael?